RKA4JL – Olá, meu amigo e minha amiga! Neste vídeo, nós vamos ver a preparação de amidas. Então, nós temos aqui um ácido carboxílico, aqui nós temos a presença da amônia. O que nós devemos estar imaginando? Que esse par de elétrons disponível do nitrogênio vai vir e atacar esse carbono da carbonila. Portanto, ele vai funcionar como um nucleófilo e esse carbono como um eletrófilo. Mas não é isso que vai acontecer. Esse par de elétrons do NH₃ vai funcionar como uma base, ele vai vir e pegar este H⁺ do ácido. Consequentemente, esse par de elétrons do hidrogênio com o oxigênio vai para o oxigênio. Então, o que nós vamos ter formado aqui? O R ligado no carbono, o carbono fazendo sua dupla ligação com o oxigênio, ligado no outro oxigênio que tinha dois pares de elétrons disponíveis, ganhou mais um, formando o ânion carboxilato. E o NH₃ ganhou um H⁺, produzindo o NH₄⁺, ou o íon amônio. Então, nós temos a presença aqui de um sal de amônio. Se esse sal for aquecido, provavelmente ele vai produzir esta amida. No entanto, essa não é a melhor forma de fazer uma amida. Uma forma muito melhor para produzir amida seria usar algo como o DCC. O que é o DCC? São as siglas para este composto aqui. O DCiclohexilcarbodiimida, porque o DCC, o DCC, está aí a simbologia deste composto. Se esses grupos R' forem o DCiclohexil, aí nós temos o composto chamado de DCC. Começando aqui com o ácido carboxílico e uma amina usando o DCC, o que vai acontecer? Ele vai permitir que a amina atua como um nucleófilo. Portanto, nós vamos ter aqui produzido uma amida neste processo, que é o nosso produto desejado. Vamos ver agora o mecanismo para esta reação. O que vai acontecer? Este par de elétrons do nitrogênio vai vir e pegar este H⁺ do ácido carboxílico. Por outro lado, este par de elétrons do hidrogênio com o oxigênio vai para o oxigênio. Vamos ver o que vai ser formado nesta etapa. Então, nós temos carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, oxigênio com seus dois pares de elétrons disponíveis, ligado no R, aqui ligado no O. O O, com seus dois pares, ganhou mais um, ficando com sua carga negativa, formando um carboânio. O nitrogênio estava ligado ao R' e acabou pegando este hidrogênio, ficando com sua carga positiva, fazendo dupla ligação com o carbono e o carbono fazendo dupla ligação com o nitrogênio. O nitrogênio com seus dois pares de elétrons ligados no R'. O que nós vamos ver no sentido dos elétrons? Este par de elétrons do hidrogênio com o oxigênio, que foi para o oxigênio. Este par de elétrons disponível do oxigênio. Este par de elétrons do nitrogênio, que pegou o H⁺, é este par de elétrons aqui do nitrogênio, que ligou neste hidrogênio, que é este hidrogênio aqui. Pelo fato deste nitrogênio ter acabado de pegar um próton, ele realmente quer elétrons. Ele vai acabar puxando este par de elétrons do carbono para ele, gerando neste carbono uma densidade de carga positiva. Ele é um eletrófilo. O nosso carboânio vai atuar como nucleófilo. Então, este par de elétrons do oxigênio vai vir e atacar o carbono, que é um eletrófilo. Por outro lado, este par de elétrons do carbono com o nitrogênio vai para o nitrogênio. Então, vamos ver o que vai ser formado. Nós temos o R ligado no carbono, o carbono fazendo a dupla O com o oxigênio, o oxigênio com seus dois pares de elétrons ligados no outro oxigênio. Este oxigênio agora com dois pares. O outro par foi fazer a ligação com o carbono, o carbono ligado no nitrogênio, o nitrogênio ligado no hidrogênio e no R', agora com um par de elétrons disponível. Este carbono fazendo dupla ligação com o nitrogênio, nitrogênio com seu par de elétrons ligado no R'. Vamos ver o caminho dos elétrons. Este par de elétrons do nitrogênio com o carbono, que foi para o nitrogênio, é este par de elétrons disponível aqui. E este par de elétrons do oxigênio, que atacou o carbono, está fazendo esta ligação do oxigênio com o carbono. No próximo passo, a mina vai funcionar como um nucleófilo. Vamos desenhar a mina aqui, nitrogênio com seu par de elétrons disponível, ligado no R', ligado no H e ligado no outro hidrogênio. O que vai acontecer? O oxigênio é mais eletronegativo, ele vai puxar o par de elétrons para ele, vai gerar neste carbono uma densidade de carga positiva. O nosso oxigênio fica com a densidade de carga negativa. Então, este carbono é um eletrófilo e este par de elétrons do nitrogênio vai atuar como nucleófilo. Então, este par de elétrons do nitrogênio vai vir e atacar este carbono da carbonila. Por outro lado, este par de elétrons do carbono com o oxigênio vai para o oxigênio. Então, vamos ver aqui o que nós vamos ter formado. Nós vamos ter o R ligado no carbono, o carbono agora ligado no nitrogênio, este nitrogênio ligado no R', ligado no H e ligado no outro H, com sua carga positiva. Este carbono ligado no oxigênio, o oxigênio tinha dois pares de elétrons disponíveis, ganhou mais um par, ficando com sua carga negativa. E este carbono ligado no oxigênio, com seus dois pares de elétrons, ligado no outro carbono. Este carbono ligado no nitrogênio, com seu par de elétrons, ligado no R''. Ligado no H', fazendo dupla com o nitrogênio, com seu par de elétrons e ligado no R''. Vamos ver o sentido dos elétrons. Este par de elétrons do carbono com o oxigênio, que foi para o oxigênio. Este par de elétrons disponível do oxigênio. Este par de elétrons e magenta do nitrogênio da amina, que atacou o carbono, é este par de elétrons que formou a ligação do carbono com o nitrogênio. O uso do DCC nos fornece um bom grupo de saída. Pensando no que temos aqui, este é um excelente grupo de saída. Vamos marcá-lo aqui, que vai ser o nosso grupo de saída. Como vai ser formado este grupo de saída? Este par de elétrons do oxigênio vai vir para o oxigênio e o carbono, formando a dupla ligação, reformando a carbonila. Por outro lado, este par de elétrons do carbono com o oxigênio vai para o oxigênio com o carbono. E nós temos a presença do H⁺. O que vai acontecer? Este par de elétrons do carbono com o nitrogênio vai vir e atacar este H⁺. Então, nós temos formado aqui um excelente grupo de saída, chamado de DCC-Lurea. Vamos ver o nosso produto formado aqui, então, após a saída deste grupo de saída. Então, nós temos o R ligado no carbono, o carbono fazendo agora dupla ligação com o oxigênio, oxigênio com os seus dois pares de elétrons disponíveis, este carbono ligado no N, o N ligado no R' e ligado no H. O que vai acontecer com o outro H? Então, uma base vai vir e acabar arrancando este H⁺, ficando este par de elétrons aqui com o nitrogênio. Então, este par de elétrons vai estar aqui no nitrogênio. E o par de elétrons que foi formar a carbonila é este par aqui, que acabou formando a dupla ligação do carbono e oxigênio, restaurando a carbonila. Então, nós temos aí a produção da nossa amida, além do grupo de saída que foi a T-Ciclo-X-Lurea. Vamos ver agora um dos usos para o DCC. Um dos mais famosos é para reagir com aminoácidos, para formar peptídeos. Então, nós temos aqui dois aminoácidos. Nós temos o aminoácido da esquerda, onde temos o grupo R₁, o grupo amina e o grupo ácido carboxílico, que nós temos na direita um outro aminoácido, grupo amina e grupo ácido carboxílico, com o R₂. Um é diferente do outro, o grupo R₁ é diferente do grupo R₂. Nós temos que ficar atentos, porque deste lado aqui da molécula nós temos um grupo amina, e do lado da outra molécula nós temos um grupo ácido carboxílico. Então, nós temos que usar um grupo de proteção para eles não participarem desta reação. Então, nós vamos colocar um grupo de proteção aqui, vamos colocar aqui um outro grupo de proteção. No lugar do H, nós vamos usar aqui um R' para não ocorrer a reação. A reação vai acontecer entre o ácido carboxílico desta molécula, deste aminoácido, com o grupo amina deste aminoácido. Vai ser uma reação de desidratação, onde vai ocorrer a perda da água, o OH com o OH. Então, nós vamos ter aqui menos água nesta reação entre os dois aminoácidos, usando o DCC. O que vai ser formado, então? Então, nós temos aí o carbono da carbonila, C dupla O, ligado no nitrogênio, o nitrogênio ligado no H, ligado no outro carbono, ligado no R₂, ligado aqui no C dupla O, ligado no outro oxigênio, este outro oxigênio ligado no R' que foi o grupo de proteção adicionado. Do outro lado, este carbono ligado no nitrogênio, este nitrogênio ligado no hidrogênio, e aqui, um outro grupo de proteção qualquer que a gente vai chamar de sigla de BOC. Formamos, então, nesta reação, um dipeptídeo, que tem aqui a função amida e esta aqui é a ligação peptídica. Isto foi desenvolvido no MIT, na década de 1950, sendo publicada pelo grupo do Dr. Chehan em torno de 1955. Na verdade, ele chamou isto o que fizemos, a retirada do H e do OH, ou seja, a perda desta água aqui, como a química do laço. Esta não é a melhor forma de pensar no que exatamente ocorre aqui, mas é uma boa forma de pensar na união destes dois aminoácidos individuais para formar o seu dipeptídeo. O grupo do Dr. Chehan usava o DCC na década de 1950, sendo que se tornou a forma tradicional de formar dipeptídeos. É claro que há outras versões disso hoje, mas foi um grande avanço na década de 1950. O Dr. Chehan estava envolvido também na síntese total de penicilina na década de 1950, sendo que, quando usou o DCC como agente de acoplamento para formar os seus peptídeos no laboratório, ele pensou que pudesse usá-lo também para formar penicilina. Vamos ver a estrutura da penicilina. Então, aqui na direita, nós temos o sal de penicilina, advindo da obra do Dr. Chehan, chamado Síntese Total da Penicilina. Ele foi o primeiro a fazer isso em 1957. Observando o composto, nós podemos ver a presença de uma função amina e a presença da função do ácido carboxílico. Sendo que, ao fazer a química do laço, ou seja, liberarmos este OH com este H, o que significa perder a água, temos a presença da função amida no nosso anel, chamado de lactana. Isso é bem famoso. Trata-se de uma beta-lactana. Vamos escrever aqui, beta-lactana. Beta-lactana. Está aí a nossa beta-lactana. A penicilina está presente nos antibióticos beta-lactana. O nome beta-lactana provém do fato de que o carbono do lado desta carbonila é o carbono alfa, e o do lado seria o carbono beta. Então, temos aqui um anel de quatro membros para formar a beta-lactana. Assim, o Dr. Chehan usou o DCC em sua síntese para unir estes dois grupos funcionais e produzir a penicilina, sendo que outros químicos tinham muita dificuldade em sintetizá-la durante a Segunda Guerra Mundial. Havia vários laboratórios trabalhando nisso. Então, eu acredito que o Dr. Chehan escreveu em seu livro chamando-o de O Anel Encantado, pois fazer este anel de beta-lactana foi muito difícil. Essa era a parte problemática, que era como formar um anel de beta-lactana. Era exatamente difícil para vários químicos. Todavia, o DCC, que pode ser usado aqui, você pode fazer isso na presença da água, na temperatura ambiente, em condições normais de reação, sendo que isso fez com que ele fosse o primeiro a sintetizar a penicilina, a primeira síntese total de penicilina. De acordo com ele, em seu livro, ele disse que não havia competição e que ele pensou que os outros químicos tinham cansado de tentar. É uma parte da química bem interessante. Falarei mais de penicilina em um vídeo futuro. Ficar pelo LAM winning DIDNESS 4 7 7 8 11 18